Constantemente a população sofre com atendimento no sistema público de saúde. São reclamações sobre a falta de profissionais, material, leitos e equipamentos. Parte da solução pode vir das estradas estaduais. Em busca de alternativa para amenizar o problema, a deputada estadual Rita Passos é autora do projeto de lei número 992 de 2017. A saúde não pode esperar. E nesse sentido, apresentei um projeto de lei que obriga a 50% da arrecadação das multas de trânsito serem colocadas na área da saúde. De acordo com o projeto de lei, são multas de trânsito aplicadas pelo DR, DERSA, DETRAN e Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Dados mais atuais da Organização Mundial da Saúde apontam que em 2014, apenas 6,8% do orçamento público do governo federal foi destinado à saúde. A taxa está muito abaixo da média mundial, que é de 11,7% e vem caindo desde 2010, pois não há nenhuma lei que determine um percentual mínimo reservado para o SUS. Diante disso, o projeto de lei da deputada Rita Passos é fundamental, pois pode ajudar na arrecadação de recursos para a saúde pública do Estado de São Paulo.